Hoje a gente vai falar de um modelo que os nossos seguidores pedem bastante há muito tempo aqui no canal que eu tô para gravar com um deles, e a gente encontrou um deles que além do estilo ele traz aí realmente uma customização de muito bom gosto e que faz aí todo sentido para a época com vocês Renault Twingo. Saudações pessoal, olha só, finalmente temos um Twingo na garagem, um carrinho aí como eu falei no bom sentido da palavra que o pessoal pedia há um tempo, eu vinha procurando há um tempo, aliás curiosamente eu iria gravar, eu tô para gravar ainda com o Twingo do professor Lucas Torres do canal Carro Chefe, a gente vai gravar uma collab também, mas esse aqui é um carro diferenciado como vocês vão ver pela personalização, então eu falei vamos gravar esse aqui, mas o outro vai ter também que é um estilo mais original, é um pouco diferente. Twingo chegou ao mercado em 92, sem dúvida nenhuma um carro que ele substituiu o famoso Renault Quatrelle, que é o 4L, o Renault que foi vendido na Colômbia, foi vendido em outros países da América do Sul, América Latina, mas aqui no Brasil não, aqui como a gente sabe veio aí depois a linha da Ford com o Corsair, tinha uns motores Renault, enfim, e a gente acabou não tendo modelos próprios da Renault, foi, infelizmente a gente não teve, nosso mercado realmente ficou muito limitado, né, por conta desse tipo de questão, mas o 4L foi um Renault lendário, assim, na história da marca. E o Twingo chegou, então em 92, é um carro que tem três gerações, né, a geração atual chegou ao mercado há quase 10 anos, um carro muito atual, várias versões, opções de motorização, opção até de câmbio automático, tem lá fora, ou seja, um carrinho muito legal. Aliás, eu comentei no nosso Instagram que a Renault, aqui no Brasil ela tem uma estratégia um pouco diferente, traz os carros lá, digamos lá da Europa, né, do leste europeu, e deixa de vender carros tipicamente europeus, tipicamente franceses, tipicamente Renault por aqui, não entendo a estratégia Renault em alguns casos, seria muito legal vender Twingo e outros modelos aqui também, mas, enfim, não vendem, é uma pena, e o Twingo é um carro realmente com muitos predicados, a questão estética dele eu acho muito legal, porque ele é um carrinho que ele envelhece bem. Esse Twingo é 2001, ainda da primeira geração, mas já de uma segunda fase, não é aquela primeira fase, houve mudança mecânica, a gente vai ver daqui a pouquinho, ocorreram mudanças ao longo dos anos, esteticamente, menos coisas, esteticamente ele continuou com essa carinha simpática aí de carro francês, mas ele acabou mudando mecanicamente, a gente vai ver daqui a pouco aqui a mecânica para falar disso. Sem dúvida nenhuma, uma característica desse carro, que é estética, é justamente essa combinação, o espaço do motor bem pequeno, os faróis auxiliares, por isso que eu falei que ele é um carrinho que envelhece bem. Esse detalhe aqui, que é um detalhe interessante, que é um detalhe que tinha no meu Peugeot 206, também esse respiro aqui, uma saída de ar de ventilação. Outra coisa interessante aqui, o desenho do limpador também, de para-brisa, muito legal o desenho do limpador, o 190E também tem isso, Uno, aquele detalhe do limpador, são algumas coisas de design que parece detalhe, mas que acabam tendo aí um diferencial bacana. Outra coisa interessantíssima desse carro é o conjunto, nós temos aqui as rodas Watanabe, essas rodas são bem famosas em projetos de carros japoneses, inclusive, e aqui nós temos 15 polegadas, tala 6 e aqui atrás a tala 7, ele passou por um trabalho também de suspensão, então você vê que ele está um pouquinho mais baixo, nada tão elaborado, mas que combinou com o estilo do carro, como eu falei, ele é um carro que acaba envelhecendo bem, ele tem um estilo jovem e eu acho que isso acaba sendo importante dentro dessa história do carro, dentro dessa ideia de design também da marca. E a gente fala do tamanho do carro compacto e como para os europeus isso é relevante, você ter um carro que seja compacto, que cabe em todos os lugares, quem já tem oportunidade de viajar para a Europa sabe que as ruas lá são bem apertadinhas, então um carro desse tamanho, ou menor até, ele, alguns carros urbanos, né, são vendidos lá, acabam casando bem com essa proposta e mais do que uma proposta, uma necessidade também. Outra coisa legal desse carro é isso aqui, teto solar, a gente sabe que originalmente o Twingo saiu também, aliás na Argentina foi vendido Peugeot também com teto solar, como falei, o nosso mercado sempre foi muito limitado, sob vários aspectos, teto de lona, esse foi colocado, né, é um regtop, o pessoal coloca muito em Fusca e outros derivados a ar, refrigerados a ar, mas ficou legal aqui, ficou bem bacaninha, o estilo do carro, o detalhe. Outra característica também desse carro, aqui, ó, a gente tem na, quando abre, é um detalhe estético, mas de usabilidade, né, quando você abre essa, como o porta-mala é pequeno, o porta-mala dele é bastante compacto, né, um porta-mala bem pequeno, logicamente combina com o estilo e a proposta do carro, como eu falei anteriormente, mas ele, certamente, com o desenho da tampa, essa tampinha aqui não funcionaria muito bem, se ela tivesse só abrindo um pouquinho, como acontece na maioria dos hatches, então ela sobe toda e dá o acesso total ao porta-malas, realmente uma ótima ideia também. Aqui outra característica bacana, olha essa porta, cara, lembra muito o Uno, olha que interessante, gente, viu? Isso aqui é totalmente Uno. Bom, primeira, duas coisas, aliás, tamanho da porta, olha o tamanho da porta, considerável, e a combinação de cores, ele é um carro muito alegre, né, o verdinho de fora, cinza com verde, ou seja, um carro, como eu falei, que ele envelhece bem, olha a padronagem do banco, olha a padronagem do banco traseiro também, encosto de cabeça também, aqui no Brasil nem vinha, carros compactos, até uma época, mas a padronagem do banco, bem legal, gostei muito, achei bem acertado. E uma coisa interessante dele, a gente vai andar em breve, essa combinação do teto solar com esse volante e treia, volante é até grande, até o diâmetro dele é até um pouquinho grande, mas, enfim, combina aí com a ideia, com a proposta principal. Aqui, outra coisa também, nós temos trava elétrica, vocês acabaram de ouvir, e o painel, o desenho do painel, ele é um carro compacto, mas olha como o painel dele é grande, e como o painel dele ocupa um espaço aqui nessa parte curioso, né, então a gente tem aqui luzes espia, então nós temos aqui, não só luz espia, mas luz e direção, tudo isso, está bem, está nesse mostrador, bem abaixo do motorista. E ali, no fundo, ou em cima, na verdade, a gente tem velocímetro, marcador de combustível, enfim, para você controlar essas outras questões do carro, né, e é bacana porque você tem que acostumar, mas andando agora a gente vai notar. E uma característica legal, sem dúvida, voltando a falar do tamanho, ele é um carro compacto, mas o espaço interno dele é muito bom. Esse aproveitamento do espaço interno, e acho que é uma das coisas mais relevantes quando a gente fala em design e em uso, em usabilidade. Você fala, pô, um carro pequeno, compacto, ocupa pouco espaço, e ao mesmo tempo pode levar quatro pessoas. Cara, muito bom, ótima ideia aí dos franceses. E aqui, bom, ali tem algo divertido, e aqui, olha só que legal, o painel, então, todo, né, cinza, o detalhe aqui do painel, comandos de ventilação, olha só que legal, o CD player, tudo bem colocado aqui no carro, realmente, carrinho muito simpático. Vamos falar de mecânica agora para andar na sequência. E aqui no cofre do motor, o que eu falei, o cofre pequeno, mas o pessoal realmente conseguia, imagina até uma preparação de Clio, de Clio, preparação de Twingo, deve ser interessante como eles fazem as coisas aqui, porque o cofre é pequeno, né, tem um espaço ou outro ali, mas eles conseguiram encaixar bem aqui. Houve, tinha outras opções de motorização, mas esse aqui também conhecido dos brasileiros, aí esse motor de 60 cavalos. Renault Twingo, eu acho engraçado essa posição de guiar dele, deu uma voltinha antes, e ele parece que é meio que uma van daquelas futuristas, né, porque o volante fica um pouco deitado, é meio estilo Fiat 147, curioso, mas a dirigibilidade é boa, eu gostei, eu achei bacana. De maneira geral, o volante, essa característica do volante, mas é uma coisa que não atrapalha, né. Realmente o Twingo é um dos carros que tem uma história mais interessante, assim, se a gente for pensar em termos gerais, porque ele é um carro que foi lançado na década de 90, ele foi até pensado no final dos anos 80, e chegou ao mercado, né, no comecinho dos anos 90. E é engraçado, porque se a gente for pensar o contexto europeu, eu citei justamente isso, os europeus eles têm uma questão de espaço, uma necessidade de espaço muito grande. Então você vai na Europa, você vê que as vagas são pequenas, e o pessoal precisa de carros como esse. E a sacada do espaço interno, realmente é uma grande característica, porque é um diferencial importante também, né, você ter um carro pequeno e com espaço interno considerável. E o que é bacana dele, o que eu gostei muito, é a dirigibilidade. Futuramente vamos até gravar com um totalmente original, eu digo tamanho de roda e tal, mas eu achei o carro, não só bem espertinho, mas quando a gente comenta em termos de dinâmica de condução, logicamente nada disso a proposta do carro, né, um veículo para ser vendido em grande quantidade, enfim, um carro de uso urbano, não tem nada a ver com desempenho, mas logicamente é um carro que também não faz feio. E com essas rodas 15, tala 6, tala 7, eu acho que dá para dizer que ele ficou bem acertado também. É, você vê, a gente está fazendo as curvas aqui, não canta pneu, ou seja, ele está longe ainda de qualquer tipo de limite, realmente bacana. Uma coisa legal também desse carro, justamente falando de mecânica, né, ao longo dos anos ele acabou tendo diferentes opções de motorização, até motor 16 válvulas e tal, e por fim, em 2001 tinha opções, mas esse aqui é o motor de 1 litro, mesmo usado, inclusive no Renault Clio. Cara, achei a dinâmica do carro legal, porque ele é todo pequeno, né, então a gente tem um carrinho muito na mão para andar, novamente, carrinho no melhor sentido da palavra, o centro de gravidade relativamente baixo até, se a gente for pensar, está rebaixado e tudo, e o entre-eixos curtinho, então realmente é uma fórmula legal. E novamente repetindo, né, esse é um carro de 60 cavalos, então essa é outra característica do carro, né, o carro tem 60 cavalos, ou seja, é uma potência da época dos carros populares no Brasil, mas ele é bem valente, realmente dá conta do recado. O peso está aparecendo aí. Bacana, gostei, viu, gostei, eu achei que o conjunto do Twingo é um conjunto bastante agradável. Eu achei o conjunto do Twingo bastante agradável, essa posição de dirigir mais alta, mais elevada, o volante, como vocês viram, eu falei, né, parece o Fiat 147, mas ele é um carro bacana, viu, gostei. Imagina um desse com turbo, como deve ser legal, hein, ou com um supercharger pequeno, mas uma turbininha pequena aqui já seria sensacional. E a dirigibilidade do carro, muito legal. Realmente, assim, se eu for fazer uma lista de carros pequenos e legais de andar, eu vou incluir o Twingo, além dessa simpatia toda do estilo, ele também tem essa questão da dinâmica de condução, que realmente é muito legal mesmo, gostei. Até você imagina fazer uma troca de motor, o famoso swap, para 1.616 válvulas da própria Renault, cara, ficaria um foguetinho. Deve ter, provavelmente, já swap dessa forma, né, porque o pessoal não brinca em serviço, quando é para falar de modificação, mas... É legal mesmo o carro, gostei. E outra, né, como eu falei, 3 gerações, né, como a Renault aqui no Brasil, ela acaba deixando passar muita coisa, não trazendo esses carros europeus. É uma pena, esses carros europeus, que vêm na França, na Espanha, enfim. Muito legal o carrinho, hein, nota 10, cara, gostei bastante. A dinâmica dele, e outra também. O acerto dinâmico dele legal para andar, como eu falei, um carro bem grudadinho no chão, que, logicamente, claro que não é a proposta original. Um volante grande diâmetro, mas... Agradável. Agradável de guiável, curti. Vou incluir na minha lista um... Vou incluir na minha lista... Um Twingo, haha. Cara, curti o carrinho, hein. E esse motor de 60 cavalos, cara, dá e sobra, né, para a proposta do carro. Como eu falei, relação de peso, bem acertado mesmo. Eu não tinha andado no Twingo ainda, mas... Curti. Tem uns carros que surpreendem a gente. É sempre legal você... andar em coisas e conhecendo coisas novas. Essa semana eu vim aqui, estou testando o Honda Type-R, mas você extrair o mais divertido de cada carro, essa é a grande sacada de dirigir com satisfação. Muito bem, obrigado pela audiência, já vou encerrando aqui. Falei das gerações, das mudanças. Essa mudança de 2001 que teve... algumas diferenças. E, cara, que carrinho bacana, hein. Dá vontade de ficar guiando ele um bom tempo. Obrigado pela audiência, pessoal. Grande abraço. Vou dar mais uma voltinha. Dia de sol, está bem quente. Tem que tomar muita água esses dias, mas esse estético solar aqui é bem prazeroso, né, de passeios aí com um carro como esse. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por QTSS